Eu já assisti The Batman e agora eu vou falar tudo o que eu achei desse filme, aproveitar que o hype já esfria um pouco e vou falar tudo o que eu achei e fazer a minha crítica do filme, mas lembrando, eu não sou um crítico profissional tudo o que eu falo aqui é a minha opinião, tudo o que eu achei desse filme e eu vou falar com spoilers, então se considere avisado Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Rafael e pra não atrapalhar o vídeo depois, já vou pedir pra você clicar no like agora se você for novo, se inscreva e ativa o sininho para mais conteúdos DC e se você já assistiu The Batman, me fala tudo o que você achou desse filme aqui nos comentários eu quero saber a sua opinião Galera, The Batman é um filme sombrio, realista, pé no chão e no ar é um filme de no ar do Batman é um filme de detetive que é um filme detetivesco do começo ao fim é o que todo fã queria ver do Batman nos cinemas um Batman detetive e ele é de fato um Batman detetive que vai nas cenas do crime é um Batman observador que olha cada detalhe o cara é inteligente pra caramba investiga, investiga as pistas é de fato, assim, um detetive, sabe? tanto é que o Gordon leva o Batman nas cenas do crime porque ele vê coisas que a polícia não vê ele vê cada detalhe, sabe? pra mim foi uma das melhores coisas do filme e isso pra mim já faz ele ser o Batman definitivo do cinema porque além de ser um Batman detetive esse filme aborda a psicologia do Batman a gente vai a fundo na mente do Batman os traumas dele esse filme é todo uma jornada do Batman e ele tem as suas regras de não usar arma, de não matar apesar que de lá no fundo ele quer matar, né? mas ele não mata os bandidos se bem que ele também desce a porrada sem dó neles mas é um Batman com traumas e cicatrizes que passa medo nos bandidos ele tá no seu segundo ano de atuação em Gotham e assim, quero fazer uma ressalva pro uniforme dele porque pra mim foi o melhor uniforme do Batman combina demais com vários equipamentos esse filme é uma jornada pessoal do Batman esse filme tem 2 horas e 55 minutos de duração mais ou menos e praticamente 90% do filme é Batman, sabe? o Robert Pattinson tá de Batman de máscara e o Robert Pattinson atua demais, galera ele atua praticamente só com os olhos ele tem que ganhar um Oscar de melhor atuação porque o Robert Pattinson é um dos melhores atores dessa atualidade o cara tá muito bom no filme atuando demais ele é o Batman definitivo dos cinemas ele entendeu bem o personagem nesse filme é como se o Bruce Wayne não quisesse ser mais do Bruce Wayne ele só quer saber do seu Batman ele tá viciado em ser o Batman é um garoto mimado com dinheiro com problemas psicológicos que se veste de morcego pra sair de madrugada enfrentando o crime ele é um cara perturbado praticamente e tanto é que as pessoas falam isso no filme fala que o Batman é um cara louco o Matt Weaves acertou demais no Batman ele não só fez a sua visão do Batman como ele fez o melhor Batman dos cinemas esse é o Batman definitivo dos cinemas esse é o Batman, sabe? é um Batman detetive mas com problemas psicológicos é tipo isso e eu quero falar das cenas que eu mais gostei desse filme porque galera esse filme tem cada cena que é assim uma mais genial que a outra a cena que eu mais gostei que foi a minha favorita disparada é a cena inicial desse filme os primeiros 10, 15 minutos desse filme é a melhor coisa já feita com Batman nos cinemas é uma cena de apresentação do Batman que galera transcende o que é assim espetacular, sabe? porque é perfeito toda a narração do Bruce Wayne e aí vai mostrando o Bruce Wayne andando por Gotham e aí ele se vestindo com o Batman passando a maquiagem e ele fazendo toda uma narração uma das coisas que ele fala é que os bandidos pensam que ele está escondido nas sombras mas ele é as sombras e aí ele fala do bate-sinal que quando aquela luz alcançar o céu não vai ser apenas um chamado mas um aviso e aí isso mostra os bandidos vendo um bate-sinal lá no céu e eles ficando com medo correndo indo embora e aí o Batman chega para enfrentar um grupo ali de para enfrentar um grupo de vândalos e cara o Batman começa a descer a porrada em todos eles o garoto fica com medo é perfeito sabe? e o jeito que o Batman vai chegando outra cena que eu gostei demais é a cena do Batmóvel quando o Batmóvel aparece pela primeira vez é de surtar porque é muito tipo assim é terrorizante sabe? é tipo um filme de terror do Batman e na hora que o Batmóvel aparece galera o carro ir ligando saindo fogo ali a turbina nossa genial galera genial melhor Batmóvel do cinema e também a cena do interrogatório do Batman do Charada porque galera aquela cena também a atuação do Paul Dano ali está em outro nível sabe? eu já vou falar mais específico do Charada daqui a pouco mas aquela cena do interrogatório pô boa demais assim como a cena final desse filme do Batman salvando as pessoas aquele momento heróico do Batman é muito bom naquela fotografia e a última cena do filme também que é do Batman e a mulher gato mais quadrinhos que aquilo é impossível o Batman andando de moto junto com a Selina e ali naquele cemitério cara é também muito muito bom outra cena que eu gostei demais que eu gostei pra caramba foi a cena do Coringa Coringa tá nesse filme é uma das grandes surpresas do filme e a cena ali do Coringa com Charada no finalzinho do filme foi uma das minhas cenas favoritas também porque agora galera se preparem porque vamos ter um Coringa genial e eu também preciso falar dos outros personagens desse filme porque galera esse filme tá com um elenco muito bom e é só um elenco com atuação monstro sabe tipo é uma atuação melhor que o outro começando pela mulher gato a mulher gato roubou a cena desse filme é uma das melhores personagens desse filme na verdade ela é a melhor personagem do filme depois do Batman a Zoe Kravitz conseguiu trazer ali a melhor mulher gato combinou demais com a personagem tipo ela entendeu perfeitamente o jeito que ela interpreta ali a mulher gato as coisas que a mulher gato faz desse filme e o jeito que ela contrasta com o Batman a química do Batman e da mulher gato é muito bom é como se um completasse o outro acertaram em cheio e eu torço muito pra futuramente ter um spin-off focado na mulher gato porque tem muita coisa pra fazer com essa personagem e outra atuação galera que tem de ganhar um Oscar que foi genial foi o Charada o que foi o Charada nesse filme galera foi um dos melhores vilões do Batman aí dos cinemas ainda não superou o Coringa do Heath Ledger e eu acho que vai ser difícil superar o Charada tá ali galera tá ali no top 3 de melhores vilões do Batman porque o Charada nesse filme ele tem uma boa motivação é um psicopata sabe tipo é um cara psicopata mesmo doentio com problemas e aí ele revela ali os podres do Wayne revela a corrupção de Gotham os joguinhos que ele faz com o Batman das charadas as coisas que ele manda ali pro Batman tortura as pessoas que estão envolvendo ali da corrupção e a atuação do Paul Dano galera ele faz umas caretas dá uns gritos eu tava esperando muita coisa pro Charada e eu não me decepcionei tá ele tá praticamente o filme inteiro de máscara ele só tem acho que uma ou duas cenas sem máscara que é quando ele é preso lá na quando ele tá tomando café e a cena do interrogatório do Batman e mais no finalzinho do filme e o Paul Dano galera assim tem que ganhar algum Oscar sabe tipo um de melhor coadjuvante sei lá porque a atuação dele ele é um cara dentil psicopata acertar em cheio no charada o Gordon também tá muito bom nesse filme eu pensava que o Gordon lá do Cavaleiro das Trevas seria insuperável mas o Gordon do The Batman superou e superou muito porque galera ele tem uma parceria com o Batman que eu não esperava que ia ter esse filme porque como a gente tá vendo um Batman início de carreira eu pensava que a relação do Batman e do Gordon seria uma relação meio estável de um tá começando a confiar no outro mas não eles são parceiros parceiros mesmo eles investigam juntos vão pra cena do crime juntos interrogam pessoas juntos eles trabalham realmente juntos um confia no outro o Gordon não pode confiar nos policiais porque praticamente todo mundo ali é corrupto e o Batman não tem opção a não ser confiar no Gordon e um confia no outro tanto é que o Batman chega pro Gordon e fala que ele é um bom policial e o Gordon confia tanto no Batman que ele chama o Batman pra cena do crime porque ele sabe que o Batman vai ajudar muito que o Batman vê coisas que a polícia não vê e faz coisas que a polícia não faz entrar em lugares que a polícia não entra nunca teve um Batman e Gordon trabalhando tão juntos como teve nesse filme sério eu não esperava que eu ia ver isso galera eu não esperava que ia haver uma relação tão forte do Batman e do Gordon e o Matt Reeves acertou muito nesse quesito eles são ótimos parceiros e é o melhor Gordon dos cinemas a Gotham também preciso falar de Gotham porque Gotham é praticamente um personagem dentro desse filme o acertar em cheio na caracterização de Gotham na cidade em si é uma cidade que tá toda aos pedaços por causa da corrupção a sociedade já tá caindo abaixo um lixo jogado jogado pra rua fumaça sendo do beco cara a caracterização de Gotham ficou perfeito 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 é uma cidade muito gótica foi a melhor Gotham dos cinemas também o Alfred ele também tá muito legal apesar que ele não tem cenas muito grandes nesse filme é uma participação mais curta mas é um Alfred diferente dos outros Alfreds porque esse Alfred não é uma figura paternal do Batman ele é um mordomo ali que cuidou do Bruce mas não é tipo um pai pra ele então é um Alfred diferente ele é um veterano de guerra também e eu curti muito isso o pinguim do Colin Farrell ficou muito bom também a maquiagem dele como a gente já tinha visto nos trailers tá muito bom ele tá irreconhecível nesse filme então já podem trazer um Oscar de melhor maquiagem pra The Batman Falcone muito bom muito, muito, muito bom adorei o Falcone principalmente a relação dele com a mulher gato porque o arco da mulher gato é muito interessante justamente por ela ser filha do Falcone e é por isso que a mulher gato é uma das melhores personagens desse filme sabe todo o arco dela ali foi sensacional e falando do Coringa galera apesar de que a gente não viu bem pouquinho do Coringa né foi só tipo um rostinho de lado dele se preparem porque a gente vai ter um Coringa aí muito diferente do mesmo jeito que a gente teve um Batman muito diferente vamos ter um Coringa completamente diferente até porque você acha que um Coringa aterrorizante porque ele parece ter um rosto mais queimado um cabelo mais raspado assim ele é interpretado pelo Barry Kilgan que é um excelente ator não sabemos se o Coringa vai ser o principal vilão de The Batman 2 mas que ele deve aparecer já no próximo filme ele vai aparecer e se preparem para um grande Coringa que talvez vai superar o Coringa do Hefleder e agora eu quero falar também de umas outras coisas mais técnicas do filme digamos assim que é a trilha sonora trilha sonora é absurdo de boa velho vocês não estão entendendo o quanto eu amei a trilha sonora desse filme ela se conecta com o filme de um jeito e te prende na história principalmente no começo do filme e como eu falei a cena inicial desse filme é uma das melhores coisas já feitas com o Batman nos cinemas a cena é tão boa que ela te prende no filme logo no começo sabe trilha sonora ajuda muito nisso sim eu também acho que essa foi a melhor trilha sonora do Batman nos cinemas e já era é isso entendeu não só o tema do Batman mas como da mulher gato sabe cara e eu falo muito além da trilha sonora o som desse filme toda vez que o Batman pisa no chão e faz barulho ou o barulho que a roupa dele faz conforme ele se mexe esse é um filme que tem um som alto sabe tipo uns barulhão mesmo a trilha sonora assim é a alma do filme é muito boa genial esse filme é muito bom tá eu não vou parar de falar isso não é um filme muito bom então graças a esse filme também tá muito bom porque tem cada take bonito mostrando o Gotham o Batman o jeito que o Matt Waves filma é diferente mostrando o Batman mandando focando ali nos pés dele depois focando nas costas do Batman os ângulos o Batman na chuva uma coisa mais puxada pro vermelho pro amarelo então assim trilha sonora fotografia mais do que perfeita e também assim um desenvolvimento da história que é muito bom é tipo bem linear sabe vai aparecer um mistério uma charada o Batman resolve que leva pra uma outra charada que o Batman resolve aí tem uma pista que o Batman tem que seguir que vai levar uma pessoa que vai levar a outra pessoa bem coisa de detetive mesmo só que assim galera o Matt Waves ele não tem pressa na história tá tipo não vou falar pra vocês que é um filme tão bom tão bom que você não sente as 3 horas não aqui você sente as 3 horas de duração porque justamente o Matt Waves ele não tem pressa em fazer o mistério ali as coisas as cenas são bem construídas vão sendo construídas bem devagar toda a tensão da cena então assim você sente as 3 horas mas não é aquela coisa cansativa amassante porque de fato você entra no mistério do filme então assim galera minha opinião é o final desse filme adorei vocês podem ter percebido por esse vídeo que eu adorei tudo adorei cada segundo desse filme cada segundo é uma obra-prima parecia que você tá ali numa HQ do Batman gente tão bom que é ainda mais quando entram uns takes assim que são geniais melhor batmóvel melhor trilha sonora do Batman é melhor tudo sabe é o melhor Batman dos cinemas esse é o Batman definitivo toma aí quem criticava o Robert Pattinson vai calar a boca vai queimar a língua porque o cara entregou tudo sabe e desde o começo eu acreditava no Robert Pattinson eu sempre falava desde o começo que seria o melhor Batman dos cinemas e eu não me arrependo tenho orgulho de ter falado isso pra ser mais exato quando eu anunciava o Robert Pattinson como Batman eu fiquei com o pé atrás mas depois que eu vi os filmes que ele fez galera eu desde o começo falei não vai ser o melhor Batman dos cinemas vai ser vai ser vai ser e de fato ele é o melhor Batman dos cinemas é o melhor filme do Batman sim na minha opinião é o melhor filme tá pelo menos o filme que melhor representou o Batman não vou chegar pra vocês eu vou falar ah superou o Cavaleiro das Trevas cara tá no mesmo nível sabe talvez o Cavaleiro das Trevas se sobressaia um pouco por causa do Coringa do Heath Ledger mas The Batman é o meu filme favorito do Batman já é e eu vou ter que assistir esse filme de novo não tem como vou ter que assistir de novo e não vou esperar chegar na HBO Max minha nota é 10 10 de 10 perfeição galera perfeição The Batman é cinema The Batman é Oscar The Batman vai mudar o gênero de super herói The Batman é um dos melhores filmes de super heróis já feitos talvez já é o melhor filme da DC será que é? dá pra falar? é o melhor filme da DC? eu acho que sim enfim galera The Batman bom bom demais cara bom demais se você for novo aqui no canal se inscreva e ativa o sininho para mais conteúdos de DC porque esse ano é o ano da DC quem é inscrito aqui no canal já sabia de algumas coisas que iria acontecer em The Batman que de fato aconteceu e cara tem Adão Negro vai ter filme do Flash Aquaman 2 então garanta que você esteja inscrito aqui no canal com o sininho ativado beleza? me fala deixa o filme aqui nos comentários esse vídeo vai chegando ao fim mas tem outros vídeos do canal pra você assistir até a próxima valeu